Com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das coças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. De sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram.